Para você saborear aquela deliciosa comida caseira, o endereço é aqui, Restaurante Gordechuk. Pratos saborosos de domingo a domingo com uma enorme variedade de saladas, pratos quentes e pratos frios, comida à vontade. Aqui você vai gostar. De segunda a sexta-feira são 7 tipos de carnes e nos finais de semana mais de 10 tipos diferentes de carnes, além das mais deliciosas sobremesas. Aquele churrasco gostoso, peixe ou frango saboroso, aqui é sempre mais. Restaurante Gordechuk, além do ambiente legal, oferece também marmitas com teleentrega. É isso mesmo, você nem precisa sair da sua casa ou local de trabalho para experimentar a verdadeira comida caseira. Gordechuk leva até você, basta pedir pelo telefone. Bife livre ou aquilo com churrasco, comida bem caseira, ambiente que você pode reservar para festas ou eventos, tudo é Restaurante Gordechuk. Restaurante Gordechuk. Aqui é comida caseira de verdade. Experimente! É em Joinville, em Madonna Francisca, 3.509, no bairro Saguassu. Acesso também pelo início da Avenida Beira Rio. Telefone 3435-4335 e WhatsApp 98426-5680. Música 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 Legenda Adriana Zanotto